A reunião conjunta entre os deputados de três comissões da Casa agilizou o estudo do projeto de lei governamental que cria o novo modelo da Previdência do Estado de Alagoas. Tentar ajudar o governo, ajudar os poderes na realidade a entender o projeto e aperfeiçoar o projeto. Eu acho que a função da Assembleia Legislativa é essa. Ao final da reunião, quatro emendas foram sugeridas ao projeto de lei da nova Previdência. Uma delas do próprio governo do Estado e as outras três dos parlamentares, membros das comissões. Uma do próprio executivo, que diminui de 25 anos do efetivo exercício para 10 anos, é um ganho para o servidor. Então foram emendas mais ou menos nesse sentido. De acordo com o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todas as dúvidas sobre a matéria foram esclarecidas e a votação no plenário vai beneficiar os servidores alagoanos. E a gente acredita que esse projeto tanto vai criar um fundo de Previdência para que possam ter os servidores do Estado, possam ter uma certa segurança, possam ter uma organização maior em sua vida como funcionário e como também vai dar celeridade a que o governo possa buscar os investimentos dos empréstimos que aqui foram feitos para que ele possa chegar aqui e dar um trabalho maior na questão da visão da infraestrutura do Estado de Alagoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.